O que eu sou, criado por Master99, se você quer que eu continue trazendo historinhas aqui no canal, já deixa aquele like e também comenta o nome desse personaginho aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas agora bora assistir até o final juntos pra ver tudo que acontece. É um, é dois, é três e começou! Como é bom acordar no sábado! Acho que eu vou falar com o Jão. Oi! Olha aqui! Se você estiver devendo a J de novo, não vem falar comigo! Quê? Zoeira, gara! Fala aí, qual é a boa? Certeza? Absoluta! Ok, hoje é o teste de matemática. São seis e meia e você ainda não chegou. Espera! Espera! Hoje não era sábado? Dá um monte doido! Melhor se acelerar, hein? Que a professora não vai entregar em outro dia não, cara. Ah, Fih! Tá bom, eu tô indo. Tchau! Olha a data! Hoje tem aula mesmo, cara! Eu tô pronto! Quase perdeu a prova, hein? Da próxima vez, eu e o Kazum vai deixar tu quebrar a cara, cara. Que tal eu quebrar a cara de vocês aqui agora? Uhum! Vai nessa! Espero que a prova esteja fácil. Na sala de aula... Genos? Identificação, nome Gustavo, idade 15. Nome João Gabriel, idade 15. Deixa eu entrar, doido! Identificação Kazum, idade 15. O que que o Genos tá fazendo aqui? Sai de cima da gente, cara! Vão se sentar, por favor. Esqueci alguma coisa. Eu fiquei jogando a madrugada inteira. Gente, vocês estudaram? Óbvio! Claro, claro. É claro que não! Gente, pensem pelo lado bom. Ei, silêncio no fundo, por favor. Enfim, eu fui escolhido para ser professor, porque... Eu sou um cyborg e eu tenho visão panorâmica da sala. Em outras palavras... Quem colar? Eu vou estourar com o perdeiro. Então é isso. Que comece a prova. Gente, quanto amor a essas pessoas, velho. Fazendo a prova. Hipotenusa, cateto... Eu já até esqueci como que divide manualmente. A trajetória mostra uma bola jogada. Do jogador A ao jogador B. Num campo de futebol. Eu só preciso definir a força. Que seria necessária... Para a bola correr esse percurso. Isso é muito simples quando... Temos informação que força é igual... A massa vezes aceleração. Sendo assim... A massa de meio quilo da bola... Precisa ser multiplicada pelo... Meu Deus! Eu vou tirar um zero nessa prova! Como será que vai ser na sexta temporada do Jojo? 11h25 no mesmo dia, gente! Como é que foi a prova de vocês? Horrível! Péssima! A minha também! Ah! Fala sério! Qual é a nossa média nas provas de matemática? O nosso mínimo é 9,5! O problema é que a gente não estudou! Vamos tentar esquecer isso! Então falou! Amanhã a gente se vê! Falou! A gente podia dormir na casa de alguém amanhã, né? Pode ser na minha! Beleza! Oi pai! Oi mãe! Oi filho! Como foi a aula? Meu Deus! Eu vou tirar um zero nessa prova! Foi normal! Eu vou pro meu quarto! A gente te ama, filha! Espera! Preciso falar pra eles que amanhã eu vou pra casa do Kazum! Amor! Precisamos falar sobre as contas! Meu emprego não dá pra sustentar nós três! Vamos ter que vender algumas coisas! Ok! Ela escutou! Estamos passando por tantas dificuldades assim! Preciso fazer uma coisa sobre! Três e meia do mesmo dia! Mexendo no celular! Sério? Não tem nenhum emprego! Ah! Hoje não é meu dia de sorte! Vou tentar perguntar pro Jô ou pro Kazum! João, Kazum! Vocês são minhas únicas! Espera! Presidente? Então, presidente, podia nos contar sobre o seu novo projeto? Depois do último ataque de alguns terroristas aqui na cidade, houve muitas perdas de destruição dentre outros! Então, para evitar tais coisas novamente, está sendo criado com a minha permissão um soro que trará poderes magníficos ao portador, que fará parte da dupla elite! E por acaso tem alguma faixa etária das pessoas que podem se dispor? Qualquer pessoa que tiver abaixo de 19 anos! E ainda, na conta bancária dela, ou dos responsáveis, será depositado 500 mil dólares! O motivo disso é que esse soro pode arriscar a sua vida, levando-a a coisas muito ruins! Para o jovem que se dispõe a fazer isso, apenas converse com a minha agente Elite Claire! Ela estará no Central Park até meia-noite! 500 mil dólares! Mas isso pode arriscar a minha vida! Não vou saber se não tentar! E eu finalmente vou ter um superpoder! Belezinha! Nossa! É, não está tão ruim! Ok, deve ser aqui! Quem é essa? É Claire? Menina! Nossa! Ai, ai! O que é isso, cara? O que você quer? Eu estou aqui para tomar o soro! Ah, me desculpa! Ah, de boas! Então, quantos anos você tem? 15! Trouxe a identidade? Não! Ei! O que você está... O que você está... Ei! Enlouqueceu, foi! Seu nome é Gustavo, tem 15 anos, mora no bairro tal, na rua tal! Parece um gêno... Como você sabe isso tudo de mim? Isso é uma das minhas habilidades! Ah, tá! Então você quer experimentar o soro, né? Isso! Sabe que vai colocar a sua vida em risco, né? Uhum! Sabe que vamos fazer testes em você, né? Aham! Sabe que depois desse caminho não terá mais volta, né? É, eu sei! Então, você tem certeza? Absoluta! Você é corajoso, hein? Bom, só falar o número da sua casa! Seu pai é em rua, eu já sei! Cláudio 348 Ok! Provavelmente depois de amanhã o presidente e a elite... Conversaremos com seus responsáveis! Ah, quase esqueci do endereço! O endereço é... Ok, obrigada! Então acho que eu vou vazando! Até mais, Cláudio! Presidente! Alguém finalmente aceitou! Ótimo! Me passe as informações! 6h50 no dia seguinte da manhã! E aí, Draco! A gente tá aqui também, beleza? Mas aí, por que você faltou ontem, Draco? Depois eu conto, hehe! Aposto que nem tinha estudado pra prova! Todo mundo pensou... Mas então, os pais do Draco deixaram ele ir em casa? Os de vocês já deixaram também? Uhum! Beleza! Então só que... Se não tiver mais comida, já sabemos que a culpa é do Josh! Ai, cala a boca, Kazum! Quando você tá de frente, parece que tá de lado, cara! E quando tá de lado, parece que sumiu! É pra acabar mesmo! O que que você tá rindo aí, ô emo? Mas eu não fiz não... Cala a boca, Gustavo! Ah, tá, né? E você também, Draco! Fica quieto! Todo mundo ficou paralisado, né? Então, você tem certeza? Acho que eu fiz a decisão certa! Oh, vamos logo, doido! Tô indo, doido! Sete e meia do mesmo dia! Ok, tudo pronto! Cadê o Gustavo? E aí, galera? Agora, Draco! Isso é poder desatrasado, vacilão! Segura! Ahn... Tá todo mundo paralisado! Então! Bora ver, Juju! Uou! Por que isso não deu cópia? Por favor! Uau! Azul! Ha! Como é que é? Zahua! Menino, não sei falar isso! Oh, vocês não tem noção, não! Já é uma da manhã, cara! Ok! Vamos dormir logo! Boa noite, galera! Boa noite! Ah, mas antes... Vocês viram aquela treta lá do soro? Eu vi sim, mano! Eu também vi! Aham! Fiquei sabendo que uma pessoa já aceitou! Ah, com certeza essa tal pessoa não se importa com amigos nem família! Ué, por quê? Essa pessoa vai ficar afastada da família e dos amigos pelo quê? Com certeza por poder ou dinheiro! Uma pessoa que só pensa em si mesmo? Sinceramente, eu... Eita! Eu falei alguma coisa de errado? Seis horas no mesmo dia porque já era uma da manhã! Eita! Ele acordou! Espera aí! Acho que eu tô esquecendo de alguma coisa! Provavelmente depois de amanhã o presidente e a elite conversaremos com seus responsáveis! Nossa! Tchau, seus! E lá foi ele! E lá foi ele! Cheguei! Mas cuidado da próxima vez! Ok! Filho, vem aqui! Ah, mas o senhor deve ter ficado muito feliz! Eles já te falaram que vocês vão ganhar 500 mil doleta! Filho, você aceitou mesmo ser cobaia deles? Ah, sim, papai! Harry! O que eu e sua mãe somos pra você? Nada, não é? Porque é o que parece! Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro mil vezes viver na miséria do que te perder por 500 mil dólares! Será que eu precisei falar isso pra você saber o quanto a gente te ama? E é assim que você vai nos retribuir? Meu Deus! Ele fez o bagulho pra ajudar a família! Vamos! Pronto? Eu já volto! Que tenso, velho! É que eu tenho certeza que a tal pessoa não se importa com amigos nem família! Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Eu só queria ajudar eles! Tadinho! Só isso! Ah, o que foi? Eu passei por uma situação parecida! E o que eu mais queria naquele momento era um abraço! Achei que precisasse de um! Ah, obrigado! Bom, você só deve parecer durona mesmo! Não confunda as coisas! Vamos logo! 13h35 do mesmo dia! Andei demais! Levanta logo! A gente não caminha quase nada! Aguente mais um pouco! Precisamos testar o soro! Vovô, não dá pra você trazer o soro até aqui não! Infelizmente não! O poder destrutivo daquela coisa poderia explodir tudo! Enfim, vamos continuar! Ele vai aplicar! Ei, eu preciso ficar preso mesmo! Relaxa, Gustavo! Não vai durar muito tempo! Está pronto? Hum, certo! O que está acontecendo? Ele dormiu! Ele morreu? Eu não... Nossa! Continua, velho! Meus amigos! Que história sensacional! Estou muito curiosa para ver a continuação! Quero saber se vocês querem que eu continue trazendo! Comenta aí embaixo! Não se esqueça de passar no canal do Master99! O link está aqui no primeiro comentário fixado! Manda o chapéu de vocês que é muito importante! E eu vou ficando por aqui! Se inscreva no canal! Deixa o like e marcar o sininho! Para você não perder mais nenhum vídeo! Muito obrigada a todos vocês que assistiram! E até o próximo vídeo! Fui! 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 Obrigado.